É um período curto ainda, a gente sabe que tivemos 30 dias de preparação e 35 dias de preparação e agora os últimos 10, 15 dias realmente de competição. Então foi um tempo muito bem aproveitado, que nós procuramos montar uma equipe que pudesse dar ao River aquilo que o River busca, que é as competições nacionais e em cima disso procuramos colocar a nossa maneira de trabalhar e foi bem assimilado pelos atletas, o grupo de trabalho. Então acredito que está sendo bem produtivo esses dias, esses primeiros 50 dias e a gente espera que agora dentro da competição nós consigamos manter esse nível de trabalho e que a equipe possa crescer e evoluir a cada jogo, a cada rodada, para nós chegarmos no nosso objetivo. Dentro dessa evolução, o River já está com a cara do Jason Guzmão? Já, já está sim. É uma equipe que procura sempre ter o controle do jogo, independente de jogar em casa ou fora. Nas três partidas, a equipe apresentou isso. Claro, cada partida tem o seu grau de dificuldade, o adversário tem suas qualidades, mas o River tem procurado manter uma maneira de jogar e tentar se impor em cima dos nossos adversários. A gente sabe que tem jogos que isso não vai acontecer na prática, por mérito também, por estudo das equipes que vão fazer, vão analisar muito bem a nossa equipe, mas a gente tem que procurar sempre manter esse ritmo que a gente está tentando imprimir durante boa parte do jogo e conquistar os resultados que nós estamos buscando. Tivemos aí no início de competição dois empates que a gente teve muito perto da vitória no último jogo. E no primeiro jogo que a gente empatou, fomos empatar no final do jogo, mas durante toda a partida a gente fez por merecer estar na frente do placar e na nossa vitória a gente foi superior ao nosso adversário. Então é procurar repetir essas atuações para que a gente possa continuar na mesma intensidade, na mesma maneira que a equipe está jogando. Estou muito satisfeito, sim, com aquilo que os atletas estão procurando fazer dentro do campo. E o que eu posso dizer para o torcedor é que nós estamos no caminho certo. O caminho é distante, a gente está no início da competição, tem muita coisa pela frente, mas a gente está no caminho certo. Professor, já deu para observar que o River tem um time técnico e um time rápido. Na parte técnica, pela situação de gramática que nós temos nos nossos estágios, como fazer para levar essa situação? A gente teve a experiência nos jogos amistosos de que em alguns campos a gente não vai conseguir ter um jogo mais bonito e aí você precisa ser competitivo, se adaptar à realidade. Lógico que o ideal seria, não só para o River, mas para a competição, no geral, você ter gramados em uma condição melhor, porque automaticamente os jogos ficam mais bonitos e é isso que o torcedor quer ver, bom espetáculo. Então, a gente sabe que em alguns gramados não vamos conseguir jogar da mesma maneira que a gente procurou jogar naqueles campos que têm condição, mas temos que nos adaptar e procurar ser competitivo e buscar o resultado, independente da condição do estádio que a gente está jogando. competição muito equilibrada, não vejo nenhuma equipe se sobressair em relação às demais, vejo jogos muito disputados, são jogos de muito contato, jogos muito físicos, de bastante embate e que, felizmente, a gente está conseguindo também ir bem nessas partidas, porque para se ter êxito nessa competição, você precisa também entender como se joga o Campeonato Piauiense e a gente está procurando passar isso para os atletas e vem tendo a resposta boa. Vejo o campeonato muito nivelado, a gente está aí na quarta rodada e tenho certeza que não tem nenhum grande favorito, existem boas equipes e que estão ainda em fase de construção das suas equipes e tenho certeza que para a parte final o campeonato vai ficar bem interessante, vai ficar ainda mais competitivo e a gente espera poder ter êxito naquilo que nós temos como objetivo. Como é que está sendo preparada a semana para o Clássico de Sábado? Nós tivemos uma semana de três jogos em sete dias, jogamos domingo, quarto e sábado, isso gera um desgaste e procuramos manter a equipe base, com uma minutagem bem alta, entendo que é necessário no início de trabalho você procurar dar uma base de equipe para ir fazendo as correções com o mínimo possível de troca, para que a equipe possa entender e se conhecer e se entrosar dentro dos primeiros jogos. Lá no início eu falei que as primeiras partidas serviriam também para entrosamento dentro da competição, nós não chegaríamos com a equipe pronta para as primeiras rodadas e não estamos com a equipe pronta, mas estamos em evolução e com certeza vamos ainda dar muita alegria ao nosso torcedor. Professor, para fecharmos, sabemos que sábado tem um grande atrativo na TV e o jogo com o Rio com o Fluminense era um jogo de TV, então o que é que o Soma já escalasse o torcedor a deixar a TV de um lado e comparecer ao estádio Albertão? Não, eu não tenho dúvida que o torcedor riverino, se tiver que optar em ir para o Albertão e ficar em casa, ele vai para o Albertão, não tenho nenhuma dúvida disso. A gente sabe que com essa possibilidade da transmissão dos jogos pela TV, alguns torcedores optam em permanecer em casa, mas eu tenho certeza absoluta que a grande torcida do River vai estar no estádio, é uma torcida que ficou sem jogos no segundo semestre do ano passado, então todo aquele torcedor que é realmente torcedor do River tem que estar no estádio, porque eu acho que mata a saudade dos jogos, da sua equipe de coração, a equipe está fazendo bons jogos, está fazendo por ser valorizada, por esse crédito da nossa torcida de comparecer e nos ajudar nesse jogo importantíssimo que nós temos contra o líder da competição, então não tenho dúvida que a torcida vai se fazer presente, vai nos ajudar e vai ser muito importante para o resultado final.